De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha De longe eu te avistei, bateu uma sintonia Papo que eu viajei, querendo essa boquinha Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta Joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai Vai, joga pra lua, vai, joga essa bunda, vai É na palha de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada É na palha de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada Tênis, o Bravo, Pedro, seu bairro Ah, 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 ah Ah, 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 ah